Olá, meus amados! Hoje é o nosso oitavo dia juntos nesta novena lindíssima, que é a novena do preciosíssimo sangue e eu espero de todo o meu coração que esta novena traga muitas bênçãos, que muitas graças sejam alcançadas na tua vida através desta oração e que com ela nós possamos clamar, nós queremos o céu, Senhor Jesus Cristo. Iniciemos o oitavo dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Orações Iniciais para Todos os Dias Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração Inicial Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar, digna, atenta e devotamente esta novena, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo perdoe os nossos pecados. Neste momento, faça o seu pedido, a graça que você deseja alcançar nesta novena, pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos do Apocalipse cantam fervorosamente. Com teu sangue tens comprado para Deus gentes de toda tribo, língua, povo e nação. Tens feito deles uma dinastia sacerdotal, que serve a Deus e reina sobre a terra. Apocalipse 5, 9 Nós agora nos unimos a este clamor celestial, e na comunhão do Espírito com todos os santos da terra, e venerando este sangue divino, que nos resgatou do poder das trevas e nos transladou ao reino da luz, rendemos culto reverente a Deus, como povo sacerdotal que somos. Colossenses 1, 13 e 20 Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que nos salvou com o seu sangue, te adoramos, te bendizemos, adoramos-te, damos-te graças, e te pedimos a salvação de todos nós, que fomos lavados em teu sangue sagrado. Amém. Oitavo dia Leia na palavra de Deus Estes são os que têm lavado e branqueado suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, estão ante o trono de Deus. Apocalipse 7, 14 Temos de contar com o pecado como uma triste realidade de nossa vida. Herdamos de nossos pais, Adão e Eva, uma natureza danada. E nossa malícia, às vezes, e nossa debilidade sempre, nos levam a ofender a Deus de muitas maneiras. Quem poderá remediar a esta dolorosa condição nossa? Graças sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo, que com seu sangue, nos tem livrado de tão lastimosa condição. Deus nos pede somente arrependimento, conversão e reconciliação mediante os sacramentos. É, é uma luta valente para nunca permitir que estejamos em paz com o pecado. Que divino tesouro, Jesus, me tens dado em teu sangue. Limpai-me de toda mancha para ser como te agrada. Oração Senhor Jesus Cristo, amador dos pecadores, que somos todos nós. Derrama sobre mim a abundância dos méritos de vosso sangue, para que, com limpeza de coração, veja sempre a Deus em todas as coisas. Amém. Oração final para todos os dias Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me E mandai-me ir para vós Para que, com vossos santos, vos louve Pelos séculos dos séculos, amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém